O IBEPLAN divulgou um estudo populacional de Brusque, com a projeção de crescimento do número de habitantes da cidade até o ano de 2050. Em 35 anos, a cidade deve quase dobrar a sua população, alcançando a marca de 220 mil habitantes, segundo a estimativa levantada durante a pesquisa, que foi encomendada junto à empresa BK2 Engenharia Populacional. Nosso estudo populacional foi até 2050. O IBGE trabalha até 2030, mas como a gente tem bastante dados, nós chegamos aí até 2050. Esse estudo vai servir de base tanto para a área pública, para os órgãos públicos como o Samai, o Selesc, o IBGE, e também para as entidades privadas, até para estudo de empreendimentos, para escolha, às vezes para colocar uma empresa, uma loja, uma franquia, por bairros, porque o nosso estudo populacional, nós fizemos para toda a cidade, para todo o município. A gente partiu hoje, vou arredondando aqui, a 120 mil habitantes, com uma margem de erro de 2,13%. Então é muito bom essa garantia da margem de erro de 2,13%. E chegamos a 2050 com 220 mil habitantes. Então, tu vai ver, a gente vê que vai crescer mais 100, cento e poucos mil habitantes aí nesses 35 anos. Então o Burujo tem que ser bem planejado. As últimas projeções que existiam na prefeitura eram do início da década de 90. E a coleta de dados foi feita com base nas residências cadastradas na Selesc, com um índice de erro de 2,3%, o que dá mais fidelidade às projeções. Ele levou 90 dias para ser trabalhado em cima dele, porque é o seguinte, nós usamos a base de dados da Selesc, porque ela tem praticamente 100% das unidades ligadas às residências. Então, alguns dados do Samai também, porque o Samai tem em torno de 90, 95% também da população atendida. Então, partindo desses dados, mais dos dados do IBGE, nós entregamos esses dados já trabalhados para a empresa. Então, com isso, a gente teve um alto grau de acerto, porque a Selesc está em todos os bairros, até na área rural. Hoje, é difícil, assim, não ter energia elétrica. Então, com esses dados, principalmente da Selesc, nós conseguimos agilizar bastante o estudo. Dentro do estudo, além do crescimento da cidade como um todo, também foi feita a estimativa dentro de cada bairro. Porém, a construção de residenciais com centenas de apartamentos, como ocorrido no bairro Limeira, pode mudar consideravelmente as estimativas locais. A parte dos bairros, só que, se tu vai ver depois, vocês vão receber lá os mapas, os bairros nós trabalhamos em 10 anos o período, não em 35 anos, como na cidade. Porque o bairro, é como nós falamos, por exemplo, a Limeira. De repente, sai num bairro desse, um centro, uma unidade residencial grande com mil apartamentos, isso já muda totalmente. Quanto tempo, por exemplo, vai ser para sair mil casas em Dom Joaquim, ou sair em três anos na Limeira? Então, um prédio desse se constrói em três, quatro anos, e num bairro, normalmente, o Samai, por exemplo, faz mil ligações, no máximo, por ano de água. No município, há anos, desde a época que eu trabalhava no Samai, faz em torno de 800, 900 ligações, ano. Então, tu faz um prédio com mil apartamentos, como está acontecendo na Limeira, em três anos, tu vai ter mil unidades, assim, que levariam dez anos para ser construída. Então, isso tudo pode desestruturar o plano populacional. Mas, fora isso, pode acontecer isso em um ou dois bairros, se tiver os todos. Então, o plano diretor serve para isso.